Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos mais uma vez de volta ao canal. E para você que não fure aqui, seja muito bem-vindo também. Eu me chamo Beatriz e hoje eu vou fazer para vocês um lanchinho bem fácil, rápido e prático, do jeitinho que a gente gosta. Vou fazer um pãozinho saudável de frigideira, meus amores, que fica daqui, ó. Fica muito maravilhoso para você comer aí no seu café da manhã, no seu lanche da tarde e até substituir sua refeição noturna, quando a gente não está naqueles dias de comer comida mesmo, refeição, está aí um super lanchinho que tem baixo carboidrato, tem muita proteína. Então, eu tenho certeza que vocês não vão querer perder nenhuma dica dessa gostosura fit de hoje. Bora lá comigo! E para fazer essa receitinha de hoje, você vai precisar de um ovo. E eu sempre gosto de estar tirando a película dele, para não ficar com aquele cheirinho de ovo. Eu gosto de estar tirando. Depois que os ovos estiverem bem batidos, você vai acrescentar um salzinho a gosto. Eu coloquei uma pitadinha mesmo. Vou acrescentar 3 colheres de sopa de leite desnatado, mas se você quiser, pode estar acrescentando algum outro leite vegetal da sua preferência. 1 colher de azeite, pode ser também óleo de coco. 2 colheres de sopa de farinha ou farelo de aveia. E por último, vou estar acrescentando 1 colher de chá de fermento químico, fermento para bolo mesmo. Aí eu vou estar mexendo, até ficar bem misturadinho. E aí já já a gente vai levar para o forro. Agora, numa frigideira antiaderente, eu vou colocar um fiozinho de azeite. Vou tirar o excesso com papel toalha, para não ficar com tanto azeite assim, porque eu só quero untar mesmo, bem de leve. E vou colocar apenas a metade da massa, tá bom? Vou esperar ela firmar um pouquinho, para a gente continuar o processo. E gente, essa frigideira é daquela menorzinha de fazer ovo, tá bom? Se você quiser utilizar da maior, pode utilizar, só que ele vai ficar maior, o pãozinho. Aí eu vou tampar, só até ele ficar firmezinho mesmo, para ficar bom para virar, tá bom? Ó, aqui como vocês podem ver, ele já está mais durinho, já está bom, já está bem douradinho por baixo, viu só? Mas ele fica mais molinho esse por cima mesmo. Aí eu vou virar para ele dourar embaixo. Mas enquanto ele está dourando por baixo, gente, eu vou estar colocando o recheio, tá bom? O recheio é a gosto, eu vou estar colocando mussarela, peito de frango desfiado e temperado a gosto. Aí você pode colocar o recheio que você quiser, pode estar colocando atum, pode estar colocando só queijo, tá bom? Aí por cima do recheio, você vai colocar o restante da massa que ficou. Aí meus amores, agora é o seguinte, assim que ele começar a ficar mais douradinho por baixo, aí você já pode virar, tá bom? Vou tentar virar ele aqui agora, eu acho, eu acho que já dá. Aí, gente, eu sempre fico nervosa na hora de virar esses negocinhos na frigideira, fico com medo de fazer bagunça. Gente, agora é só o tempo dele ficar mais douradinho por baixo, ele já vai estar pronto. Aí, ó, maravilhoso, gente, esse pãozinho fica tudo de bom. Com um cafezinho da tarde, um lanchinho até da noite mesmo, tá? Ele fica maravilhoso, gente. E aí, gente, o que vocês acharam dessa receitinha de hoje? Eu não falei que era muito prático e fácil de fazer? E ele fica muito gostoso, gente. Hum, aquele cafezinho da tarde. Agora tá quase na hora do lanche da tarde, eu vou comer ele. Daqui a pouco com um cafezinho que já, já eu vou passar. Então, lindezas do meu coração, se vocês gostaram desse vídeo de hoje, dessa receitinha de hoje, não esqueça de deixar aquele super like aqui embaixo pra mim. Se inscreva no canal, se você já não é inscrito. E ativa o sininho, porque todas as vezes que eu postar vídeo aqui no YouTube, você vai receber uma notificação. E toda semana eu posto o gosto Azura Fit por aqui, sem falta. E aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou estar deixando outras receitinhas super fáceis e rápidas pra você tá fazendo aí no seu café da manhã, no seu lanche da tarde. Cada uma mais deliciosa que a outra. Então, meus amores, eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo do canal, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus